O que me faz entender que às vezes dentro dos problemas estão as promessas, dentro das adversidades estão os propósitos, dentro das dificuldades estão as promessas. Eu não consigo enxergar porque os meus olhos estão focados no momento, e o momento é de dificuldade, o momento é de luta, e quando eu olho para aquilo que eu vivo, eu não creio naquilo que Deus prometeu, só que na verdade o momento que eu estou vivendo, ele está preparando a promessa se cumprir sobre a minha vida. Eu estou dizendo que dentro dos problemas estão os propósitos, Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa casa, para que o processo, a promessa, aquilo que Deus prometeu se materialize, é necessária dificuldade. Como é que eu vou conhecer o Deus que me exalta, se eu não for humilhado? Como é que eu vou conhecer o Deus que abre a porta, se não tiver porta fechada? Como é que eu vou conhecer o Deus que cura, se eu não ficar doente? Como é que eu vou conhecer o Deus que levanta, se eu não cair no chão? Como é que eu vou precisar de um milagre, se não tiver algo impossível? Eu estou dizendo que esse problema, faz parte do processo, para que aquilo que ele prometeu, se cumpra sobre a tua casa. Só que você precisa mudar a ótica de como você enxerga as coisas. Deus não permite o problema porque ele quer o teu mal. Deus não permite o sofrimento porque ele quer o teu mal. Na verdade, Deus permite o problema para que você cresça. Até porque ninguém amadurece sorrindo. Não, 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 não. Eu disse que ninguém amadurece sorrindo. Os problemas geram maturidade espiritual para você. Você não cresce em dias de festa. São as adversidades que te ensinam, que te projetam, que geram crescimento para a tua vida espiritual. Toda vez que Deus fala que Ele vai te exaltar, você vai ser humilhado. Toda vez que Ele fala que a porta vai se abrir, se prepare porque portas vão fechar. Toda vez que Deus fala para você que você vai crescer, se prepare para ficar pequenininho. Se Deus disse para você que você vai ter um grande ministério, que você vai viajar muito, que você vai ter muito dinheiro, que você vai ter um grande casamento, que você vai ser muito feliz. Deus, te prepare para passar no deserto, te prepare para passar no vale, te prepare para passar numa crise que você nunca viveu. Não, 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 não. Deus não permite o problema porque Ele quer o teu mal. Deus permite o problema porque Ele sabe que a única maneira de você crescer é com o deserto. guarda essa frase, toda vez que Deus quiser te exaltar, Ele te humilha. E Ele não te humilha para que você se sinta mal. Na verdade Ele permite o mal para te fazer bem. Dá para entender um pouco a cabeça de Deus. Por isso que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Quer ver uma coisa? Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Grande para Deus não é quem se exalta, é quem se humilha. A percepção de Deus é diferente da percepção do homem. Então Deus está permitindo a dificuldade para que a promessa dEle se cumpra sobre a minha casa. E vou dizer mais, você deve estar mais preocupado com as vitórias do que com os problemas. Por quê? Porque as vitórias nos colocam em uma zona de conforto. Aonde parece que eu não preciso de Deus. Aonde parece que está tudo muito bom. A saúde está legal. Os filhos estão bem. Então eu não preciso procurar Deus. Já as derrotas, elas nos impulsionam para perto de Deus. A porta fechada, a enfermidade, a crise, ela me leva para dentro do propósito. Por isso, na verdade Deus está preparando o teu coração para receber as vitórias. O que é isso pastor? Como pode isso? Por quê? Porque bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Então Deus está preparando o terreno para você receber a bênção. E guarda essa frase, toda vez que o diabo não te derruba com críticas, ele te derruba com elogios. Ele vai massageando o teu ego. Vai te enchendo de honras. Achando que você pode criar no teu coração uma soberba, um egoísmo. Acreditando que você realmente pode alguma coisa. Que você tem o poder para te levar à queda e à destruição. Por isso, os problemas estão gerando raízes em você. Deus está te amadurecendo. Está te colocando raiz. Por quê? Porque árvore sem raiz não suporta vento. Não, você perdeu essa frase. Vou repetir ela. Eu disse que árvore sem raiz não suporta vento. Por isso que tem árvores que pregam. Árvores que cantam. Árvores que estão por aí rodando nas igrejas. Mas no primeiro vento, quebra, desfaz, termina. Por quê? Porque não tem raiz. São as dificuldades que estão gerando raízes em você. Te amadurecendo. Te ensinando. Deus está amadurecendo você. Para as bênçãos que estão para chegar. Na verdade, irmão. Deus não está preparando vitória para você. Que é isso, pregador? Mas eu vim hoje no culto da vitória. Eu acredito que Deus tem uma grande vitória para mim, homem. Você precisa entender. Que tudo que Deus tem para você, já está preparado. Já está pronto. Você acha que Deus demoraria tanto tempo assim, para preparar a tua bênção? Você lembra de Gênesis? Em seis dias, Deus criou a terra e tudo que existe nela. Você acha que Deus demoraria tanto tempo assim, para se entregar a tua vitória? Claro que não. Tudo que Deus tem para você, já está preparado. Ué, pastor. Então, se já está preparado, por que eu não recebo a minha vitória agora? Aí que está. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para receber a bênção. Não, 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 não. Não é a vitória que Deus prepara. Deus prepara isso aqui, o coração, para receber a bênção. Deus está preparando você para receber a bênção. Te ensinando, te amadurecendo, para que você entenda que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Quer ver uma coisa? 1 Samuel capítulo 16. Não, Deus é doido. Deus é doido. As promessas que Deus faz, são absurdas. E eu acho lindo isso em Deus. Por quê? Porque Deus, quando me chama, Ele não me chama mediante aquilo que eu sou hoje. Mas mediante aquilo que eu posso ser amanhã. O que eu não sou hoje, o deserto me prepara para amanhã. Amém. 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 Amém.